Mato Grosso do Sul brilhou na etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Dois atletas do Estado, beneficiários do Bolsa Atleta, garantiram lugar no pódio. Conta aí como foi, professor Madrugada. Mais uma etapa que a gente traz aqui para o Estado e estamos fechando hoje com sucesso. Eu acredito que foi uma oportunidade que teve o Campo Grandense de ver os melhores atletas do país nessa modalidade. E estão aí torcendo que o próximo ano a gente tenha essa oportunidade de sediar novamente essa competição. São muitos anos aí treinando, lutando, se dedicando. Eu e a Tainá já tem quase sete anos de parceria, né? A gente sabe que é muito difícil ter muitos anos assim convivendo junto, jogando junto. Mas a gente tem um propósito e a gente está aí batalhando para conseguir os nossos objetivos. Eu nunca tinha conseguido ficar no pódio aqui em casa, eu estou muito feliz. É uma honra poder jogar para essa torcida, minha família que esteve aí me apoiando sempre. A gente fez um belíssimo campeonato, a gente enfrentou várias dificuldades e conseguiu sair delas. Ontem a gente virou um jogo muito difícil, uma semifinal importantíssima e graças a Deus, Deus iluminou e a gente conseguiu vencer. Governo de Mato Grosso do Sul, fazer bem feito para fazer o esporte sul-mato-grossense dar certo. Governo de Mato Grosso do Sul